E aí pessoal, tudo bem? Mark Snow de novo aqui com vocês. Vamos falar lá de novo, né, sobre algumas dicas aí para o guitarrista iniciante. Com os contatos que eu deixo aí no meu canal, né, o WhatsApp, tem muito guitarrista que chega para mim, né, o moleque que está começando, fala, Mark, como eu posso corrigir, né, os barulhos que saem da minha palhetada, né? Na hora que eu palheto, né, eu esbarro muito em outras cordas. Então o que acontece? Eu falo para o cara, centra a sua palhetada, não deixa a mão solta. Às vezes o cara até me manda, né, um vídeo falando isso, né, mostrando, ó, Mark, está assim. As músicas que eles vão tentar mostrar são sempre as mesmas. Sweet Child of Mine, Farewell Ballad, Crazy Train, Seek and Destroy, coisas que não são tão difíceis, né, mas o que acontece? O guitarrista está com aquela mão mole, né, então você tem que parar para pensar o seguinte, riff é diferente de base. A base você pode soltar a mão, né, você pode ficar lá fazendo blam blam que você quiser. É, eu costumo chamar de blam blam porque o cara geralmente, ele está mostrando, não está com uma distorção, né, e ele deixa, ou às vezes até está, mas ele deixa a mão aberta, não abafa, então fica aquele blam 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 blam. E isso é feio demais, cara, é uma coisa, né, chega a doer o ouvido, feio que dói, né? Então, eu costumo falar, cara, centra a palhetada ali, tenta abafar, não abafar, mas mutar as outras cordas, né, tenta tirar o som, né, concentrar o som que você vai palhetar em cima do quê? Em cima da corda que você está tocando, para poder tirar as notas que você quer. Uma outra coisa que atrapalha também é o moleque chegar, pegar aquela guitarrinha que ele comprou e ele não regular. Então, a guitarrinha está cheia de chiado, ele coloca aquele chiado, né, a música sai chiado, vai, às vezes ele tira, fica aquele rame, né, suando, né, o rame, aquela coisa, se ele encostar, para, mas quando ele tira, fica suando. Então, se ele não abafar, na parte que ele desencosta das cordas, fica aquele barulho suando, né, do rame. Outra coisa, tipo assim, que o moleque está iniciando, ele está lá com o amp, está felizão dentro de casa, ele quer tochar o amplificador no 10, no talo. Então, o que acontece? Aquilo acaba, tipo, um amplificador de baixa qualidade, ele acaba chegando, né, ele compra um amplificador pequeno, 10 watts, 15 watts, ele tasca aquilo no talo, porque ele quer que o som saia alto. E, geralmente, são os amplificadores horrorosos, né, Sheldon, mais marca, que, porra, sei nem o que é isso, nunca ouvi falar disso. Mas, tipo assim, já vi os amplificadores bem esquisitos, e o cara, porra, falante ruim, uma caixa pequena, o cara quer botar alto, aquilo, ele começa, tá, 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 acaba, pum, estourando e começa a dar um rame, zzzz, aquele fuzz ali, horroroso. Então, junta essa coisa toda e dá aquele som feio demais, feio que chega a doer o ouvido. Então, cara, toda vez que você for tocar, né, o guitarrista iniciante, toda vez que for começar a tocar, repara nessas coisas, né, você não é obrigado a colocar um amplificador no talo, pra você poder tocar, você pode treinar baixo, principalmente porque você tá começando, então você vai fazer o quê? Você vai acabar fazendo com que aquilo ali enche o saco de todo mundo. Então, toca baixo, outra coisa, presta atenção ali na tua guitarra, manda aterrar a guitarra, leva no luthier, manda aterrar, né, porque, geralmente, ela tá com problema de terra. Vê os cabos que você tá utilizando pra não ficar aquele chiado, zzzz, aquele rame enchendo o saco. Isso tudo vai ajudar a não sair tanto barulho quanto você toca, né, quando você toca. E também o seguinte, procurar uma maneira de você abafar as outras cordas, pra elas não ficarem soando enquanto você tá tocando cordas separadas. Enquanto você tá tocando o acorde, tudo bem, onde pegar, beleza, e a distorção vai ajudar até a propagar isso daí. Agora, se você tá tocando cheio da distorção, que é uma coisa que vocês adoram fazer, né, quando tá começando, colocar tudo quanto à distorção, pega aqueles pedais, né, Cavernoso From Hell Distortion do Mal. Aí você, olha, esse pedal deve ser lindo. Aí chega lá, liga o pedal, eeeeee, maior barulho do cão, parece que ligou num vespeiro o negócio. Então, o que você tem que fazer é tentar amenizar essas coisas. Tenta limpar a sua palhetada, tenta aterrar a guitarra, levar pro luthier pra ele poder acertar essa parte, né, tirar o rame, né, comprar um cabo decente pra que não sobre, e também não colocar o amplificador birrando na hora de você tocar ou na hora até de você gravar pra colocar um vídeo no YouTube, que você vai mostrar. Então, vamos parar com o blem-blem e esse som que é feio, que dói. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Guitaristas do bem. Guitaristas do bem. All right. Então. Minha guitarra é no Paraguai Incomodo minha mãe, incomodo meu pai Sei que eu devia tocar bem Mas eu só faço bem, eu só toco blam blam Rami, solta as fias, cone pura, se tocar no bem Rami, solta as fias, cone pura, se tocar no bem Blam blam, sei o que dói 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri